Música Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidadania É, Zé, a gente todo ano faz, tem aí uns três anos, uns dois anos que a gente não faz a festa dos trabalhadores A manifestação dos trabalhadores Então esse ano a gente vamos realizar a manifestação dos trabalhadores Começando no sábado com a Feira da Agricultura Familiar e no domingo a comemoração com uma festa festiva Vai ter a caminhada, depois da caminhada vai ter uma missa, depois da missa tem as falas que a gente fala Se manifesta de cobrança com os políticos que estão naquela localidade que a gente precisa fazer Então entregando pauta também da agricultura familiar para as pessoas responsáveis Que a gente sabe que necessita cobrar dos órgãos públicos E dizendo assim, a festa dos trabalhadores é uma festa que a gente todo ano junta todos os municípios Da região, do Baixo Sul, do Vale do Jiquiriçá, da Diocese de Amargosa Juntamente com as igrejas e a gente convoca as pessoas para participar dessa manifestação dos trabalhadores e das trabalhadoras Porque nós sabemos que é uma coisa importante A gente está na 33ª manifestação por motivo da pandemia Era ano passado, então a gente teve um contratempo, a gente não fez em 2022 Então agora em 2023 estamos realizando essa 33ª manifestação da agricultura familiar Dizendo isso, eu gostaria de convocar a população da credência, os trabalhadores e as trabalhadoras do campo e da cidade Não é só da cidade, não é só do campo As pessoas, sindicato da APLB, sindicato do funcionário público, a CDL Aquelas pessoas que tiveram interesse de participar dessa feira É no dia 7 de maio, vai ser em Amargosa ou vai ser em Laje Num polo sindical da região de Amargosa Vai ser no município de Laje esse ano O município de Laje que está seguindo a festa E convoco todos os trabalhadores e as trabalhadoras que tiveram interesse de ir para essa festa Das comunidades, que venham até o sindicato Pessoa daqui da sede também Ligado à igreja, ligado a algum movimento Se tiver interesse de quiser participar da festa no domínio junto com nós Se quiser dividir essa alegria, essa satisfação Que nós fazemos todo ano Que venha até aqui a sede do Citraf de Tancredo Neves, sindicato Que é próximo aqui ao cemitério E desse é o nome Porque a gente precisa que tenha o nome na lista Porque a gente precisa organizar transporte Para poder levar, deslocar esses trabalhadores e as trabalhadoras até o município de Laje E a gente sabemos que deixar para a última hora, para comparecer no dia Onde as pessoas ficassem aí Por quê? Por um motivo de não ter transporte Porque quando a gente tem a quantidade A quantidade de pessoas A gente sabe a quantidade de transporte que vai suportar essas pessoas Então povoado de corte de pedra, moenda Quem tiver interesse, que venha até aqui a sede Dê o nome para nós aqui A gente está aqui o dia de segunda a sexta De sete e meia a uma da tarde O sábado, eu estou aqui todo sábado Eu estou aqui na sede também fazendo atendimento Das pessoas que vêm para essa entidade Então se essas pessoas, quem tiver interesse Que procure o sindicato E que dê seu nome E que a gente vai fazer uma viagem tranquila E que nós vamos comemorar o dia dos trabalhadores E das trabalhadoras Que a gente sabemos que é muito importante esse dia Para nós, agricultores e agricultoras familiares Não, não é necessariamente É outro evento É outra comemoração do primeiro de maio Que Jerusponte Que é no povoado de Jerusponte Todo ano ele faz Então a festa dele é dia 30, 31 Dia 30 e 31 Então é o sábado e domingo Então não é É uma festa totalmente diferente da nossa Todo ano ele faz Porque esse ano a gente faz Às vezes Nosso evento é feito em outros municípios Esse ano está dando aí uma contraversão Uma confusão Porque no mesmo município de Laje Onde tem essa outra atividade Então essa outra festa É do povo de Jerusponte Dos agricultores e da trabalhadora Do município de Laje Mas é específico De Jerusponte Do povo de Jerusponte Que faz essa festa todo ano Que também é da igreja de Jerusponte Que faz essa festa É uma festa totalmente diferente da nossa É uma festa que comemora o dia dos trabalhadores Mas é uma festa desvinculada da nossa Está tendo essa dúvida Mas eu queria esclarecer Que a festa do trabalhador e trabalhadora A manifestação do trabalhador Do polo sindical da região de Amargosa É dia 7 de maio Essa outra festa começa 30 e 31 de abril Então é diferente as festas A gente não fez a festa A Assembleia agora no meio de abril Porque caiu na Páscoa Então a gente não quis Nem mudar para o primeiro Nem para o terceiro sábado Porque a gente mudou para o primeiro Deu uma confusão na cabeça dos agricultores Então a gente deixou A gente preferiu não fazer a Assembleia agora Não no meio de abril E fazer no dia 1 maio Que é no segundo sábado Que é no dia 13 de maio E convoco todos os trabalhadores E trabalhadoras Todos os sócios do sindicato Que está ativo, não ativo Aposentados, não aposentados Jovens e mulheres Que venham para a Assembleia Que a Assembleia do Sindicato Nada mais é O lugar que a gente pode Passar a informação Esclarecer para os jovens Tudo o que está acontecendo Na nossa luta Quando eu viajo Eu trago o que eu trago Eu falo na Assembleia Eu explico para o sócio Então a gente só tem a Assembleia Se o sócio estiver presente Então convoco todos aqueles sócios Que estão nos ouvindo Que venha participar da Assembleia do Sindicato Que é uma coisa rica de informação Que as pessoas que vêm uma vez Não desistem mais de vir Sempre vêm Que vocês venham Venham comemorar junto conosco É na véspera do Dia das Mães Mas venham Estamos lá Lá fazem a nossa Assembleia E comemoração também do Dia das Mães Que é na véspera do Dia das Mães Assembleia do Meio de Maio Para participar da festa dos trabalhadores Da comemoração Da manifestação dos trabalhadores e das trabalhadoras Não precisa trazer documentação Precisa só vir Dar o nome completo Só para a gente ter noção E quantitativo de pessoas Para a gente ver A qual quantidade de transporte A gente vai tentar providenciar Então eu conto com vocês Compareça Quem quiser participar Quem quiser comemorar com nós A festa dos trabalhadores Procure o Sintrafe Pretende sair daqui Do município de Tancredo Neves No dia 7 7 da manhã Para poder chegar a tempo Com uma laje repete Saindo 7 da manhã 8 horas e já está lá Para poder a gente fazer A nossa linda caminhada junto Saindo do Alcoíris Para a Praça de Laje Que vai ser muito bonito Muito lindo E eu acho Eu convoco todos os trabalhadores Trabalhadoras Aquele que tiver interesse Que vem até a sede do sindicato E dê seu nome Para poder ir Comemorar conosco esse dia E manifestar também O que a gente precisa Sabemos que a gente tem direito Mas a gente precisa Reivindicar mais o nosso direito Porque a gente precisa De melhoria na agricultura familiar A gente precisa De melhoria na saúde A gente precisa De melhoria na educação A gente está vendo O que está acontecendo aí Então a gente precisa Se manifestar E dizer que estamos aqui E que o governo precisa Nos ajudar Nas políticas públicas Para a agricultura familiar Tá bom Zê O sindicato está aí A gente está nos pleteando Voltar A construir a habitação rural O programa já está sendo construído Já tivemos a primeira reunião Com a Caixa Econômica Federal A Nacional Já tivemos o bate-papo Fetraf Bahia Com a Fetraf Bahia E também Nós estamos Emitindo o CAF Que é o novo É o novo sistema Que veio aí É o novo É a substituição do ADAP A ADAP se fingiu Então agora é CAF Quem está com a ADAP vencida Procura o sindicato Toda quarta-feira E venha Me emitir o seu CAF A ADAP não vai voltar mais É ilusão Tá aí essa conversa Que a ADAP vai voltar Mas a ADAP não vai voltar Conversei com alguém Do governo essa semana Os meninos lá Já disseram que não Que estão tentando melhorar O sistema de CAF Mas é CAF que vai permanecer Também estamos aqui Atendendo O dia a dia O benefício de previdência Que a Neze disse Mas a gente não é só previdência Nós também trabalhamos Com formação de jovem Nós pensamos na educação Na saúde E também nós trabalha Com assistência técnica Com parceria Com a FAS e Sazó Nas comunidades Do município Presidente da Cris do Neves Temos aí Projeto do Bahia Produtiva Temos o projeto Do Bahia Produtiva Emergencial Em três comunidades Dando resultado Também trabalhamos Aí na ajuda Do PAA Buscando recursos Junto com parceria Com a FETRAF Para também Fortalecer a agricultura familiar E dando suporte Às associações Fazendo reunião Toda segunda Segunda-feira do mês Para poder dar suporte Também às associações Na venda do PAA Porque a gente sabe Que a associação A gente precisa ajudar Porque nem todas as associações Têm estrutura Então o sindicato está aqui É a casa de apoio Do agricultor E da agricultora Essa casa não é minha Essa casa é nossa Então Toma pra si Quem é sócio do sindicato Porque o sindicato Não é de Isabel Não é da direção O sindicato é De todos os trabalhadores De trabalhadoras Inclusive aqueles Que faz parte Do quadro de sócios Do sindicato Então é isso O nosso trabalho E agradeço A cada um e cada uma De vocês Pela Pelo respeito Que tem essa casa Pela A consideração Nós sabemos Que não é fácil Mas estamos aqui De meia a uma da tarde Porque depois da pandemia A gente reduziu A carga horária De trabalho Porque a gente viu Que a gente precisava Reduzir custo Então a gente sabe Que essa entidade aqui Quem mantém ela É o sócio A gente não recebe Nenhum outro recurso O recurso que mantém Essa casa É o recurso do sócio São muito gratos A cada um e cada uma Sócia Aqueles aposentados Que tem o desconto Automático Sabemos que todo mês É o dinheiro Que dá suporte Essa casa É o dinheiro Que nos ajuda É o dinheiro Que faz nós manter Com impressora Com computador Telefone Tudo funcionando Então só tenho a agradecer A cada um e cada uma Pessoa do município De Tancredo Neves As meus companheiros A José Raimundo Amparo A Juarez A Juciara Que está aqui O dia a dia A toda a direção Do sindicato Tancredo Neves Eu agradeço Agradeço também A minha federação Da agricultura familiar Que é a FETRAF Que completou 19 anos De luta De garra Estamos aí Então eu agradeço A cada um e cada uma E sou muito grata Muito grata mesmo De estar aqui Representando a agricultura familiar Com o aval das pessoas Que é sócio dessa casa Muito obrigado Muito obrigado mesmo E estamos aqui Temos atendimento De dois advogados De Dina De doutor César Que é em 15, 15 dias De doutor Igor Que é 30, 30 dias Para poder melhorar A vida do agricultor E trabalhar De forma adequada Obrigado a todos E a todas Fica com Deus E um bom final de semana Para nós todos Bom feriado E que o feriado Seja de paz E de harmonia Com toda a nossa família Obrigada Obrigado Eu espero que eu possa